Dia 1º de dezembro, às 19h30, início do último propósito de fé do ano de 2023, propósito da mudança. Eu precisava fazer algo para alguém importante. E aí eu pensei em Jesus, só podia pensar em Jesus. E foi ali no final do ano, no propósito, que eu falei, eu não vou passar mais um ano sem Jesus. Eu vou voltar para a igreja, eu vou me firmar. E foi ali naquele propósito, no propósito da mudança que eu me coloquei. E eu falei, no final do ano, eu não vou virar o ano na igreja, eu vou estar na igreja. Eu vou fazer esse propósito. E ali eu comecei a me firmar. E aquilo fez uma mudança total na minha vida. Foi dali para frente. No começo do ano que eu aprendi a ter fé ali, foi no propósito também, no começo do ano, que deu o start da minha vida. Foi o start porque dali para trás eu não tinha nada. Eu não tinha sido 26 anos, 28 anos, sem uma conquista que eu podia falar, não, realmente eu conquistei algo. Eu não tinha, tinha um carro que estava pagando, um carro velho pagando, eu não conseguia pagar o carro. Com dinheiro eu não conseguia pagar a faculdade, não conseguia pagar o carro. Meu nome é sujo, dívidas tudo no vermelho. Quando eu pegava dinheiro do trabalho, não dava. Não conseguia pagar as coisas, o que eu pagava acabava faltando daqui. Se eu tirava daqui, colocava ali. Faltava para o outro lado. O que sobrava um pouquinho, eu tentava gastar com alguma besteira e descobria que no final estava faltando e não podia ter gastado. Então estava um terror. E aí eu me firmei ali naquele propósito e ali eu vi a diferença na minha vida. Porque ali eu comecei a desmar, a ofertar. Ali eu comecei a ter uma, estar na igreja de verdade. Quando eu comecei, quando me converti ali, quando eu voltei para a igreja, a primeira coisa que aconteceu comigo assim, depois daquilo, foi eu fui demitido da empresa. E aí o meu chefe chorando, porque ele tinha visto o meu resultado, falou que eu já estava melhor, que eu já estava crescendo desde o final do ano, desde que eu tinha voltado para a igreja, eu estava melhorando. E aí a diretoria mandou me cortar por causa dos resultados da parte que eu não estava convertido. Eles tinham razão. Eu falava muito, não, eles têm razão em me demitir. Mas eu estou seguro pela demissão, porque eu confio em Deus, agora eu confio. E a partir dali eu aprendi o que era a fé. Eu saí dali com a cabeça erguida, eu saí ali falando, não, eu estou bem, eu realmente voltei ali no final, eu dei o meu melhor. Eu não saí ali como um falso cristão. Eu saí ali, realmente eu tinha me convertido e eu estava ali agindo como um cristão, eu estava dando o meu melhor. E aí quando ele saiu, eu peguei e voltei para casa, virei para minha mãe e falei, olha, a mãe foi demitida, ela mesmo virou para mim e falou, ah, filhos, uma pena. Eu falei, mãe, estou tranquilo. Estou com a cabeça em Deus, o Senhor é comigo, sei que isso vai ser para eu verificar o Senhor. Eu não mandei um currículo, foi bem no... Então a gente tinha terminado o propósito. Começo do ano, acho que tinha sido em janeiro mesmo. Janeiro para fevereiro, antes do outro propósito, eu já comecei, deu um mês. Eu fiquei em casa, comecei a vir para a igreja, me firmei mais, era ler a Bíblia, eu passava o dia além da Bíblia e indo para a igreja. Ia para o culto, leia a Bíblia. Era o que eu estava fazendo. E aí não deu um mês, assim, em casa, sem mandar um currículo, o meu coordenador tinha lembrado de mim, uma outra vaga que ele viu com um amigo dele, e ele falou, não, olha, tenho alguém para indicar. E aí me chamaram, e não deu dois dias, o papai gostou totalmente do meu trabalho, falou, não, você começa a trabalhar aqui, ganhando o dobro do que eu já estava ganhando. Ele falou, não, você pode começar aqui, eu não tinha mandado um currículo, eu voltei para casa e só fui descansar. Eu falei, não, eu vou descansar, eu vou deixar minha mente em Deus. E foi bem ali no propósito. E foi indo de propósito a propósito. Ali começou o marco da minha vida, foi no propósito da mudança, começou o marco da minha vida, que eu falo até hoje, que das consequências que eu tive, sempre esteve no meu propósito. A partir do momento que você se posicionou dentro do propósito da mudança, houve uma ascensão, porque foi troca de emprego, aumento de salário, casamento, troca de carro, apartamento, tudo, não foi verdade? Totalmente. Tudo que aconteceu ali, os nossos propósitos foram a parte mais alta da minha vida. Eu lembro das conquistas do propósito da mudança, tive o carro, eu comprei um Kicks novo, lindo, do jeito que a esposa queria, era para ela, eu escolhi para ela, eu falei, não, esse é o carro que você realmente quer, que você gostou, vamos atrás. Também amei o carro, o carro é lindo, dirijo mais do que ela, isso é verdade. E, assim, foi isso, esse, teve a alteração no trabalho da minha esposa também, que foi, ela estava tendo muitas dificuldades no trabalho dela, e foi no propósito também, que a gente fez uma grande oração, que ela estava vindo ainda no culto das mulheres, ela estava com um problema no serviço, que estavam para trocar o local em que ela ia trabalhar, e ela acabou que nesse propósito a gente conversou, eu falei para ela, amor, confia, crê no Senhor, eu já estava sempre com ela, falando fé, tenha fé, sempre tenha fé, sempre acredite, acredite, já ore, tenha certeza, vai acontecer. e eu segurava a mão dela, falando, vamos orar, vamos jejuar, e a gente fazia não só os jejuns da igreja, a gente fazia jejum separado, falava, vamos fazer jejum a mais para isso, eu tenho certeza que isso vai acontecer. E a gente orava, jejuava, e foi assim, querendo que ela chegou para mim um dia e falou, olha, você não vai acreditar que aconteceu no seu trabalho, eu já estava esperando por aquilo, ela falou, não vai existir essa mudança, nós não vamos mais para a Santa Amara que ela trabalhava, ela deu duas horas de distância de casa. Aí eu falei para ela, que bom, eu sabia. E ela falou, nossa, não vai nem ficar feliz, porque eu falei, amor, eu estou feliz por você desde quando a gente começou a orar por isso, mas tá bom, eu estou muito feliz por você, eu estou feliz, porque realmente, eu sei que você queria isso, mas eu já sabia que você ia conseguir. E assim, foi um movimento de fé que a gente teve, que eu tive, lá no propósito de 2016, 2017, que eu aprendi a agir com fé em todos os propósitos e fora dos propósitos. Dia 1º de dezembro, nós vamos iniciar o propósito da mudança, e o que você diz para essa pessoa que está nos ouvindo, para que ela venha participar? Não perca, não perca de forma alguma. Às vezes, a gente não dá o valor necessário, parece que é só mais um momento, parece que, que é só mais uma luta pequena, que não vai dar resultado, mas mesmo nos propósitos, onde não houve uma explosão, foi depois do propósito que a bênção chegou. Talvez, às vezes, Deus segura um pouco mais, para te testar um pouco mais, para ir um pouco mais além, mas quando você coloca a fé ali, faz esses propósitos, aí quando você se prepara para receber as maiores bênçãos que você pode imaginar na sua vida. O que a gente conquistou daquele momento, o que eu conquistei daquele momento, desde o casamento, que eu não tinha nada, eu tinha um Fiesta 2006, era um carro velho, acabado, foi fazendo todos os propósitos, foi aloitando para a igreja, foi me firmando de verdade que eu conquistei. Baita de um apartamento, dois carros, uma Mercedes, que eu sempre quis ter uma Mercedes, nunca tinha entrado em uma, quando eu entrei, eu fui para comprar. Falei, tudo para dar vista. Heranças da minha esposa que saiu, que estava travada, há anos e anos e anos tinha sido travada, e eu, em oração com ela, falei, olha, vai sair, vai sair agora. Deus deu resposta no altar que ia sair mesmo, e aí, de repente, assim, do nada, saiu, e quando foram comprar, eu comprei um valor maior do que valia a propriedade. Então, não fazia nem sentido aquilo lá ter sido vendido daquela forma. Tudo assim, conforme a vontade de Deus. Então, eu digo, é firmar, é fazer o propósito, é estar aqui, assiduamente, é estar aqui todos os dias, é orar, é sair daqui, não é só ir aqui dentro, é sair daqui, levar a fé que está aqui dentro para fora, trabalhar essa fé no dia a dia, e pode ter certeza que esse propósito pode ser o primeiro propósito de grandes conquistas para a vida de cada um que pode estar assistindo nesse momento. Quais as três coisas que você não aceita levar para o ano de 2024? Toda glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2023 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Pressione ainda mais. Propósito da mudança.